Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo aqui as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Olha aí, você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp, que é o 997824426. Você manda fotos, vídeos, imagens dos problemas, das situações do seu bairro, da sua rua. Seja representante aí do seu bairro, envie aqui a reportagem, a sugestão, para que a gente possa estar indo com a nossa equipe até você. Ok, minha gente? Pessoal no YouTube também, clique aí no gostei e ative o sininho, para que a gente possa estar sempre avisando vocês dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Muito bom, muito bom. Hoje é sexta-feira, que gostou. Sextou, hein, minha gente? Sextou. Pessoal da live agora, isso. Pessoal participando, interagindo. Fala aí a cidade que você está falando, acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias, o Estado. Faça o que você quiser, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos lá, começando o nosso Jornal então, edição de hoje. Hoje, começamos falando aí, ó, do Tribunal do Júri de Santa Bárbara do Oeste. Ontem teve, novamente, mais uma audiência de mais um crime bárbaro que aconteceu em Santa Bárbara do Oeste. Isso, olha aí, em 2012. Ontem, quinta-feira, Fábio Fernandes Costa e Naftali Lima Batista, eles pegaram aí, ó, um, o rapaz, 24 anos e 9 meses de prisão, regime fechado, e a mulher aí, 22 anos e 4 meses e 24 dias também de prisão, regime fechado. Olha aí, respectivamente, pela morte, né, pela morte do industriário Claudionor Batista, de 57 anos. Na época, em 2012, no dia 18 de junho, como que aconteceu o crime? Só pra gente relembrar, o dia do crime, o Fábio, o condenado, e mais duas pessoas sequestraram o Claudionor, a vítima, em sua casa no bairro Santa Rita, aqui em Santa Bárbara. Isso, é, por volta das 10 horas da manhã, privando de, né, de sua liberdade, por cerca de 6 horas, e no mesmo dia, o réu matou o empresário, o industriário. Aí, a Naftali, que é a filha do Claudionor, que morreu, é, e mais uma pessoa, concorreram para a prática do crime de homicídio. Então, tá aí, ontem, eles foram condenados a regime fechado, mais de 24 anos de prisão. Coloca as imagens, a foto desses dois aí, ó, né, que dê, olha a barbaridade, olha esses dois aí, ó, foram condenados, né. Agora, eu falo para vocês, será que eles vão ficar todo esse tempo, todos esses anos na cadeia? Será? Por quê? Olha aí, desde ontem, desde ontem, já está ocorrendo, já está acontecendo aí a saidinha, né, do Reduto do Dia dos Pais. Tem, inclusive, o Nardone, é, o Nardone, que arremessou a própria filha na época, né, a Isabela, de seis anos, saiu hoje pela primeira vez da prisão em regime fechado lá de Tremembé. E ele, saiu, teve a saídinha agora no Dia dos Pais, só o nosso país mesmo, hein. Quando que as leis no Brasil vai mudar, hein, minha gente? Fora a mãe também, né, a outra, a comparsa dele, que os dois criminosos bandidos que arremessaram a filha na época, né, do prédio e a menininha bonitinha. Olha, então, o que eu quero dizer com isso? Que será que é esta sensação de impunidade? Eu sou contra a pena de morte, sou contra. Mas a prisão perpétua seria muito bem-vinda aqui no Brasil. E outra, nós, brasileiros, não temos que sustentar esses canalhas, esses vagabundos, não, viu? Quem tem que se sustentar lá dentro da prisão, da penitenciária, são eles mesmos, né, eles próprios aí que tem que se sustentar, trabalhar, e eles, não com regalias. Que isso? Que isso? É, você vê aí políticos, né, os engravatados lá de Brasília, que foram pegos aí no mensalão, lava-jato, hoje vivem numa modormia dentro do sistema prisional, com televisão, TV de não sei de quantas polegadas, de LED, é uma barbaridade, uma barbaridade, é por isso que se revolta o povo brasileiro. Olha, vamos lá então com prestação de serviço, lá no Parque dos IPs, veja só, foi instalado fora dos banheiros o papel higiênico. Pode um negócio desse? Tem condições? Agora eu vou te explicar o porquê, hein, minha gente? Agora o papel higiênico vai ser disponibilizado na área de fora dos box, dos banheiros, lá do Parque dos IPs, dos dois novos banheiros que foram construídos lá no IP. Ó, então quem precisar, quem precisar, né, for usar lá o banheiro, a estrutura, vai, vai, já pega já o papel antes, já pega o papel antes lá na, né, antes de entrar. Por quê? Né? Tava sendo alvo de furtos, né? É, isso, tava sendo pessoas que, vandalismo, ato de vandalismo, é, indivíduos que acabavam levando o papel higiênico, é, embora, sei lá o que fazia, né, olha, é, fazia de tudo, menos o que é necessário fazer, acho, né? A Prefeitura confirmou que a medida tomada foi justamente pra evitar os altos vandalismo no local. Após a construção dos banheiros, vândalos furtavam com frequência o material. A gente cobra tanto, tanto a Prefeitura, a gente cobra tanto o poder público, e só que, infelizmente, tem, né, esses elementos que acabam fazendo esse tipo de ação, de atos, né, de destruição de patrimônio público. Olha, Dia dos Pais, domingo, né? Dia dos Pais, olha aí, o comércio de Santa Bárbara do Oeste vai estar aberto hoje, sexta-feira, até às oito da noite, tá? Até às oito da noite, pras compras aí do Dia dos Pais, você pode fazer suas compras, inclusive, é, é, quem fazer, né, quem for realizar, comprar o presente aí do papai, no comércio, nas lojas participantes aqui da, da campanha do Dia dos Pais, vão estar concorrendo a cinco vale-compras, no valor de quinhentos reais cada, e mais uma moto, uma moto, zero quilômetro. Ah, que maravilha, se compra um presente pro seu pai, pode ganhar uma moto. E amanhã, sábado, as lojas vão estar abertas até às dezoito horas. Boas compras, né? E a Polícia Civil de Santa Bárbara do Oeste busca a pista dos dois criminosos que mataram dois homens baleados na noite de ontem. Foi na noite, na verdade, de quarta-feira, na cinco pra meia-noite, de quarta-feira. É, as vítimas estavam conversando dentro de um veículo quando foram surpreendidos por dois homens de capacetes. O crime ocorreu no Parque Olaria, ali, nas mediações dos predinhos abandonados, que também aqueles predinhos ali do Parque Olaria, eu vou falar pra você, é uma novela aquilo ali, né? É uma novela. Ô, poder público! Ô, justiça! Tanta gente querendo uma moradia própria e tá lá aquela situação do... que só... Ali, vou falar pra você, se encontra de tudo, né? E fora a insegurança dos moradores que ali vivem, naquela região. As vítimas, o porteiro João Batista Amaral, de 49 anos, que é esse senhor aí, ó, né? É... Morador lá no Parque do Lago, né? Isso aí. E o soldador Alain Fernandes Cares, de 24 anos, morador do Laudice, estavam dentro do veículo, ali na Rua Independência, quando foram alvo de disparos, de arma de fogo. Vamos ver o pessoal que tá interagindo aqui junto conosco, aqui no nosso Jornal da TV SB Notícias. Agora são nove horas e vinte e cinco minutos, estamos ao vivo. Você que tá acompanhando agora pela manhã, vai acompanhar aí no horário do seu almoço, à noite, quando você chegar em casa. Valeu, minha gente! Vai mandando aqui, ó, reportagens pra nossa equipe de jornalismo, pra que a gente possa tá sempre interagindo. Você é o nosso repórter, é você que faz o programa acontecer, viu? É você que faz o nosso programa, o Jornal da TV SB Notícias, acontecer. Se quiser patrocinar um jabazinho aqui também, pode entrar em contato com a gente, tá bom? É! Olha aí! Deixa eu mandar alusão aqui, ó, pra um beijo carinhoso pra Cláudia Maria. Oi, Cláudia! A Leidinha, é, Ledinha Cássia, a Daiane Rodrigues, vocês aí acompanhando, a Fran Simeone, a todos vocês aí, obrigado pela audiência, a você, amigo internauta, ótima sexta-feira, ótimo final de semana, feliz dia dos pais, pra todos os pais, feliz dia dos pais, opa, feliz dia dos pais, pra mim, né? É! Feliz dia dos pais pro nosso produtor aqui, o Josué Silva, futuro, né? É, falou que vai ter pelo menos uma meia dúzia, quase formando um time de futebol, que ele gosta de criança. Faz um feliz dia dos pais, abençoado pra todos os pais, tem pai que é mãe, tem pai que é vô, tem vô que é pai, né? Olha, e você que aí que, né, hoje não tem o seu pai, mas que eu tenho certeza que tem uma pessoa especial aí sempre do seu lado, que te, é, vale mais do que qualquer coisa, tá? Ó, beijão pra todos os pais do Brasil, tchau, minha gente, ótimo fim de semana, até segunda! Tchau, 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 tchau,